O Pacto do Cavaleiro Templário O grupo de cinco cavaleiros, outrora parte respeitada da ordem dos cavaleiros templários, havia sucumbido à corrupção e à ambição desmedida. Cada um deles carregava consigo as marcas da traição, seus olhos refletindo a escuridão que havia se apoderado de seus corações. Eles estavam dispostos a tudo para obter a localização do artefato sagrado que há tempos buscavam, até mesmo ofertar suas almas em um pacto de sangue com entidades milenares. O líder do grupo, Saraldrick, ostentava uma aparência imponente com sua armadura negra adornada com símbolos profanos. Seu rosto exibia cicatrizes que eram uma representação visível de suas escolhas condenáveis. Seu olhar era penetrante e frio, revelando uma determinação sombria para conquistar poder e riquezas. A descoberta da antiga profecia foi um marco crucial na história daqueles cavaleiros templários. Repleta de mistério e significado, ela revelou a existência de um artefato poderoso, há muito tempo esquecido, escondido nas profundezas de uma montanha isolada. A profecia era conhecida apenas pelos mais sábios e estudiosos da ordem. Dizia-se que ela fora escrita por um antigo profeta, de uma época em que o mundo estava coberto por magia, transcendendo o tempo e o espaço. Esta profecia falava de um objeto sagrado, cujo poder poderia mudar o destino da humanidade. Descrevia-o como uma relíquia milenar, guardada nas profundezas de uma montanha remota, em um local desconhecido, envolta em segredos e protegida por forças sobrenaturais. Essa antiga profecia se tornou o alicerce da traição do grupo à ordem. No coração das terras místicas, onde a magia e a aventura se entrelaçam, uma bruxa astuta ouviu rumores de que um grupo de bravos cavaleiros estava em busca de um artefato perdido há séculos. A notícia da busca dos cavaleiros despertou a curiosidade da bruxa, que percebeu uma oportunidade para satisfazer seus próprios interesses sombrios. Determinada a obter vantagem sobre eles, a bruxa mergulhou em suas práticas mágicas e lançou feitiços complexos para rastrear o grupo em sua jornada. Seus poderes, há muito tempo aprimorados, a permitiu localizar os cavaleiros e os acompanhar em segredo. Após percorrer uma trilha perigosa e desafiadora, eles finalmente se encontraram em um ponto crucial, onde a bruxa decidiu revelar sua presença. Com um sorriso, ela emergiu das sombras, envolta em um manto negro e com olhos brilhantes que emanavam magia. Os cavaleiros ficaram surpresos ao deparar-se com a bruxa, mas também intrigados com sua aparição. Ela se aproximou e com uma voz suave e melódica, contou-lhes uma história de antigos segredos e lendas. Bravos cavaleiros, ouvi dizer que procurais um artefato de imenso poder, disse a bruxa, lançando um olhar penetrante em cada um deles. Mas saibam que a única pessoa que detém o conhecimento de sua localização é um feiticeiro temível, que reside nas profundezas da floresta negra. Os cavaleiros trocaram olhares, compreendendo a importância dessa informação. Sabiam que para alcançar seu objetivo, teriam que buscar uma audiência com o feiticeiro, em vez de enfrentá-lo em uma batalha direta. A missão se tornaria ainda mais desafiadora. A bruxa, observando a inquietação nos rostos dos cavaleiros, continuou. No entanto, estou disposta a ajudá-los. Em troca, peço apenas uma pequena concessão. Caso obtenham êxito na busca do artefato, trarão para mim um pequeno fragmento do poder que ele contém. Será um acordo justo. Os cavaleiros debateram entre si, ponderando sobre a proposta da bruxa. Conscientes de que não poderiam alcançar seu objetivo sem a sabedoria e orientação do feiticeiro, aceitaram o pacto proposto. Com a aliança selada, a bruxa revelou segredos e informações preciosas sobre a Floresta Negra, indicando caminhos ocultos e passagens protegidas que os levariam até o feiticeiro. O feiticeiro da Floresta Negra era um homem de pele extremamente pálida, quase translúcida. Sua aparência cadavérica era acentuada pelo contraste com seus olhos brilhantes, que pareciam conter um conhecimento antigo e profundo. Ele era envolto por uma capa negra, que caía em cascata ao redor de seu corpo esguio, ocultando sua forma exata e conferindo-lhe uma aura de mistério e ocultismo. Sob o capuz negro, apenas seus lábios pálidos e finos eram visíveis. Seu rosto era marcado por linhas de expressão que evidenciavam séculos de estudo e experiência no domínio das artes místicas. Cada movimento do feiticeiro era fluido e calculado, como se ele dançasse com a própria magia. Enquanto o grupo de cavaleiros templários se encontrava diante do poderoso feiticeiro na Floresta Negra, este revelou-lhe segredos obscuros sobre a montanha e o artefato milenar que ela guardava. Sua voz sussurrava nas sombras, carregada de um tom sinistro e sedutor. Com seus olhos penetrantes fixos nos cavaleiros, o feiticeiro descreveu a existência de um artefato lendário, oculto nas profundezas da montanha. Era uma caixa de ouro reluzente, adornada com símbolos antigos e enigmas. Dentro dessa caixa repousava o artefato em questão, uma esfera cujo poder era capaz de conceder riqueza e até mesmo imortalidade. No entanto, o feiticeiro não mencionou os perigos que acompanhavam a busca por esse poder absoluto. Ele ocultou as consequências sombrias e a maldição que envolvia o artefato, desejando seduzir os cavaleiros para a sua própria causa nefasta. Os cavaleiros avançaram com determinação pelas trilhas traiçoeiras da montanha, enfrentando obstáculos naturais e a sensação constante de que algo sinistro observava nas sombras. À medida que se aproximavam do topo, seus passos eram acompanhados por um silêncio perturbador, apenas quebrado pelo vento sussurrante. Finalmente, ao alcançar o interior da montanha, uma visão macabra os aguardava. Quatro cavaleiros mortos estavam dispostos de forma imponente na entrada da caverna, como se fossem testemunhas silenciosas de um destino sombrio. Suas armaduras, antes imponentes, agora estavam manchadas de sangue destroçadas, como um testemunho cruel da batalha que travaram. Os cavaleiros eram os guardiões da caixa há tempos esquecida. No centro daquela cena dantesca, estava uma caixa de ouro gigante, exalando um brilho sinistro. Era uma presença imponente e misteriosa, oculta por séculos naquele lugar ermo e inacessível. Os cavaleiros sentiram o arrepio percorrer suas espinhas ao se aproximarem. O líder perguntou aos cavaleiros mortos como abrir aquela caixa. Em um tom soturno, os quatro cavaleiros que ali jaziam responderam a pergunta com uma voz uníssona e arrepiante. Para abrir a caixa, o cavaleiro deve estar disposto a entregar sua alma e jurar lealdade às entidades milenares. Suas palavras ecoaram no ar, carregadas com um aviso de perigo e consequências sombrias. No entanto, o líder dos templários, cego por sua ambição por poder e riqueza, foi imediatamente seduzido pela perspectiva de abrir a caixa. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter acesso ao seu conteúdo misterioso. Movido por um desejo insaciável por poder, ele colocou-se diante da caixa, com os olhos brilhando com ganância e determinação. Ele proclamou, com voz trêmula, seu juramento de lealdade às entidades milenares, selando um pacto sinistro. No momento em que o cavaleiro proferiu suas palavras, a caixa começou a se abrir lentamente, revelando um brilho sinistro e uma aura enigmática. Um vislumbre do poder prometido deslumbrou o cavaleiro, alimentando ainda mais sua sede insaciável. O artefato era esférico e brilhante, emanando um leve resplendor dourado. Parecia conter segredos antigos e poderes além da compreensão humana. Repentinamente a esfera começou a se dissolver rapidamente, como se sua forma física não pudesse ser contida neste mundo. As partículas do artefato flutuavam no ar, formando uma névoa brilhante e etérea que dançava no ambiente, como se estivesse viva. À medida que a esfera se desfazia, um sentimento de inquietação e temor tomava conta do experiente cavaleiro. Ele podia sentir uma energia sinistra e desconhecida emanando daquelas partículas. Era como se algo antigo e malévolo estivesse prestes a ser libertado, rompendo os grilhões que o mantinham aprisionado por séculos. A névoa dourada se espalhou, e um vento gelado encheu a câmara, causando arrepios em suas espinhas. Sombras dançantes se formaram na sala, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. Os espíritos malignos, ansiosos para sair de sua prisão, começaram a emergir do solo através de uma luz etérea e tenebrosa. Aquilo que parecia ser uma simples esfera de ouro revelou-se como uma chave para a libertação de um mal imensurável. O jovem cavaleiro percebeu, tarde demais, que o artefato não era um símbolo de fama, riqueza e poder, mas uma armadilha sinistra para sua própria alma. A esfera havia servido apenas como um gatilho para desencadear a escuridão que agora emergia e ameaçava consumir tudo ao seu redor. Enquanto os espíritos malignos e entidades sobrenaturais milenares, conhecidas como anjos malignos, reuniam-se para formar um exército do mal, o jovem cavaleiro se via preso em uma batalha além de sua compreensão. O artefato que ele acreditava ser a chave para conquistar glória e poder havia na verdade aberto as portas para a destruição e o caos. A partir daquele momento, o mundo estava fadado a enfrentar um mal indescritível, enquanto o líder dos templários, tomado pelo horror e pelo remorso, lutava para encontrar uma maneira de reparar seu erro e deter as forças sinistras que havia liberado. Com o coração apertado de arrependimento, os cavaleiros perceberam que sua busca por poder e riqueza tinha um preço muito mais alto do que poderiam imaginar. Eles haviam entregue sua alma de forma inconsciente e agora, pagavam o preço por sua ingenuidade. A verdade cruel se manifestou diante dele. O artefato contido na caixa de ouro era apenas uma isca para libertar o mal imensurável que agora se erguia, ameaçando consumir o mundo em trevas eternas. A chave para a salvação se escondia em algum lugar daquele pesadelo, mas o líder sabia que teria que enfrentar desafios ainda mais aterradores para encontrar a redenção. Enquanto os anjos malignos avançavam, aterrorizando tudo em seu caminho, os cavaleiros foram confrontados com uma escolha angustiante. Eles poderiam se render à escuridão e se juntar ao exército maligno que eles mesmos ajudaram a criar, ou poderiam lutar contra o destino que eles próprios forjaram. Os anjos malignos, impulsionados por uma fúria desmedida, avançaram com violência sobre os cavaleiros. Cada golpe, cada investida, era uma luta desesperada pela sobrevivência e pelo bem maior. Eles estavam cientes de que não poderiam vencer sozinhos, mas sua bravura e sacrifício eram o último lampejo de esperança para aqueles que acreditavam na justiça e na luz. Enquanto o confronto se desenrolava, os remanescentes da Ordem dos Cavaleiros Templários, testemunhando a magnitude daquele mal desencadeado, uniram forças com os outros aliados improváveis que encontraram durante a jornada. Eles haviam superado suas próprias traições e interesses egoístas, reconhecendo a necessidade de enfrentar essa ameaça em comum. Juntos, eles lutaram contra a horda de anjos malignos, uma batalha épica que parecia desafiar todas as leis da realidade. O líder dos Templários, mesmo ferido e exausto, continuou lutando com todas as suas forças, consciente de que cada movimento, cada golpe, poderia selar o destino do mundo. Em meio àquele turbilhão de medo e remorso, uma centelha de coragem surgiu em seu coração. Ele compreendeu que o verdadeiro poder residia na redenção e na busca pela salvação. Com o último fio de esperança, ele decidiu se opor às trevas que haviam sido desencadeadas por sua própria mão. Deu então um sinal aos seus companheiros que a partir dali ele seguiria sozinho na batalha para conter o que ele havia liberado. O sacrifício final, uma oferta de sua própria vida, tornou-se o último ato desesperado para deter a entidade maligna e selá-la novamente nas profundezas da montanha. O líder destemido, em um ato de coragem e redenção, lançou-se contra a criatura sombria, sabendo que sua ação poderia significar a salvação do mundo, mesmo que isso custasse sua própria existência. Sua espada brilhou no ar, cortando o vazio com determinação enquanto enfrentava as forças malignas que o cercavam. O confronto culminou em um momento decisivo, quando o experiente cavaleiro, usando suas últimas forças, canalizou sua energia e desferiu um golpe final. Sua espada penetrou o coração da entidade maligna, enviando ondas de energia através de todo o exército dos anjos malignos. O ar pareceu congelar por um instante, enquanto a escuridão era absorvida de volta para as profundezas da montanha. O silêncio mortal tomou conta do cenário, e a respiração entrecortada dos sobreviventes era a única trilha sonora restante. O cavaleiro, ferido mortalmente, caiu de joelhos diante de seus companheiros e dos remanescentes da ordem. Seu sacrifício havia cumprido seu propósito, e o mal que havia sido desencadeado foi contido. O mundo estava livre e a perda do líder dos cavaleiros templários era uma lembrança eterna do preço que foi pago. Enquanto o sol se erguia além das montanhas, os sobreviventes se curvaram em respeito ao seu corpo que jazia inerte sobre uma pedra. Sua coragem e redenção haviam selado seu nome na história, um símbolo de como a traição e a ambição podem ser superadas pelo poder do arrependimento e da dedicação ao bem maior. Quando estavam prestes a queimar o corpo inerte, o inimaginável aconteceu, um raio desceu dos céus e atingiu o líder templário em cheio, fazendo-o ressuscitar de súbito. Ao recobrar sua consciência, uma frase ecoava repetidamente em sua mente. Sua alma me pertence. Você não vai se livrar assim tão fácil do nosso pacto. Terror no Necrotério Na véspera do feriado nacional, uma pequena cidade do interior era tomada por um inverno implacável. A chuva incessante castigava as ruas, enquanto nuvens pesadas dominavam o céu, espalhando uma aura sombria e melancólica sobre os moradores. Nessa noite macabra, o médico legista, Dr. Thomas, dirigiu-se ao hospital para mais um turno de trabalho, alheio ao pesadelo que o aguardava. Ao adentrar o hospital, o Dr. Thomas sentiu um calafrio ao constatar a ausência do médico do plantão anterior, o Dr. Johnson. Eles sempre trocavam algumas informações de como havia sido o turno. O legista, ao notar sua ausência, percebeu que havia algo muito estranho. Inquieto com a situação, seus sentidos se aguçaram quando encontrou o crachá do Dr. Johnson jogado no chão. O doutor se espantou ao ver que ele não havia registrado sua saída no cartão ponto. Embora inquieto, o médico deu início às suas tarefas como de costume. No entanto, pouco depois da meia-noite, uma série de eventos inexplicáveis começaram a se desenrolar no necrotério. As luzes vacilavam de forma inconstante, criando sombras grotescas que pareciam se contorcer ao redor dele. A tempestade lá fora servia como um sinistro pano de fundo para a atmosfera cada vez mais sinistra que se instalava no local. À medida que a noite avançava, o médico percebia que instrumentos cirúrgicos se moviam por conta própria, deslizando sinistramente pelas mesas de trabalho. Em um momento de pura angústia, testemunou um bisturi deslizar lentamente, como se guiado por mãos invisíveis. Mas o doutor Thomas, em um esforço desesperado para preservar sua sanidade, tentou convencer a si mesmo de que tudo não passava de ilusões de uma mente cansada e perturbada. No entanto, o argélido do necrotério se transformou em um odor nauseante e pútrido, invadindo suas narinas com força avassaladora. Era uma combinação insuportável de putrefação e mofo, como se a própria morte permeasse o ambiente, prestes a reivindicar sua presa. Um arrepio percorreu todo o corpo do doutor Thomas quando uma presença maligna parecia ganhar forma ao seu redor. Uma energia sinistra preenchia o ambiente, e uma exaustão repentina o envolveu como uma mortalha. Ele desabou em uma cadeira próxima, impotente diante do terror que o aprisionava. E foi nesse momento que as maçanetas das gavetas começaram a se mover sozinhas lentamente, girando em um sussurro sinistro. Vozes misteriosas ecoavam pelo necrotério, sussurrando palavras ininteligíveis que enchiam o médico de pavor. Com a coragem testada até o limite, ele decidiu que era hora de escapar daquele inferno. Porém, quando se aproximou da porta de saída, um choque tomou conta dele. Percebeu com horror que a porta estava trancada e imóvel, resistindo a todos os seus esforços desesperados para abri-la. O ar ao seu redor parecia se comprimir, como se as forças malignas do além estivessem determinadas a mantê-lo cativo naquele lugar infernal. Enquanto lutava em vão pela sua liberdade, as gavetas do necrotério começaram a se abrir sozinhas e de forma descontrolada, liberando corpos que caíam pesadamente no chão, espalhando uma sinistra cacofonia de ossos quebrando e carne se decompondo. O médico assistia horrorizado, incapaz de desviar o olhar, enquanto os cadáveres se espalhavam pelo chão, desafiando todas as leis da natureza. Uma voz sussurrante ecoou na mente do médico, chamando-o pelo nome, penetrando em seus pensamentos como uma faca afiada. Era um lamento carregado de ódio e desespero, emanado das profundezas do além túmulo. As luzes do necrotério começaram a piscar freneticamente, criando uma atmosfera de agonia e desespero, como se o próprio local estivesse convulsionando em tormento. Completamente apavorado, o médico recuou, encostando-se contra a parede em busca de algum amparo, mas as sombras se contorciam ao seu redor, engolfando-o em uma escuridão opressiva. Em um instante, tudo ficou em silêncio. Os corpos jaziam espalhados pelo chão, imóveis como marionetes abandonadas. Uma única gaveta permanecia trancada, emanando uma sensação arrepiante que percorreu todo o corpo do doutor Thomas. Batidas suaves, quase imperceptíveis, ecoaram de dentro dela, chamando-o para desvendar o mistério que se ocultava ali. O médico sentiu-se compelido a abrir a gaveta, como se sua própria vida dependesse disso. Com mãos trêmulas e coração acelerado, o médico finalmente destrancou a gaveta. Seus olhos se fixaram no corpo que repousava lá dentro. Era o cadáver do seu colega de trabalho, o doutor Johnson, cujo desaparecimento misterioso agora encontrava uma resolução grotesca. O semblante do doutor Johnson estava contorcido em uma expressão de agonia eterna, os olhos vazios vitando o médico como se implorassem por ajuda. Mas o terror não parava por aí. O médico percebeu que o cadáver segurava um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Tremendo, ele estendeu a mão e pegou o papel sentindo a tinta úmida entre seus dedos. O doutor estava ansioso para desvendar o enigma perturbador que se desenrolava diante de seus olhos. Ao desdobrar o papel, as palavras escritas com uma caligrafia distorcida e manchada de sangue saltaram aos olhos daquele médico. Eles estão aqui. Você não pode escapar de seu destino. O véu da morte está se abrindo, e em breve você será arrastado para as profundezas da escuridão. Um calafrio percorreu a espinha do doutor Thomas, seu corpo trêmulo estava sendo dominado pelo medo crescente. A mensagem parecia ecoar em sua mente, envolvendo-o em um manto de desespero e desamparo. Ele lutou para manter a sanidade, mas a escuridão implacável parecia se alimentar de sua angústia. Decidido a encontrar uma saída, o médico voltou-se para as portas do necrotério, mas elas permaneciam firmemente fechadas, como um portal para o mundo dos pesadelos. A tempestade lá fora rugia, trovões ecoavam no horizonte, como se o próprio céu chorasse pelas almas perdidas que agora assombravam aquele lugar. Enquanto suas esperanças minguavam, o doutor Thomas ouviu passos arrastados e gemidos angustiados ecoando pelos corredores sombrios daquele hospital. Uma névoa densa e misteriosa começou a se espalhar pelo necrotério, envolvendo-o em seu abraço gélido. Sombras se contorciam nas paredes, criaturas indescritíveis espreitavam nos cantos mais obscuros. Em um último ato de desespero, o médico se lançou em direção a uma janela, desejando apenas fugir daquele lugar amaldiçoado. Mas, para seu horror, a janela estava inexplicavelmente bloqueada, como se a própria estrutura do prédio se rebelasse contra sua fuga. Ele estava preso, condenado a enfrentar o terror que espreitava no coração daquele necrotério. A escuridão se intensificou ao seu redor, enquanto as vozes sussurrantes se tornavam mais audíveis, murmurando promessas de tormento e eterna agonia. O médico sentiu suas forças se esgotando, sua mente à beira da insanidade. Ele sabia que não havia escape, que estava destinado a se juntar à legião de almas atormentadas que habitavam aquele lugar maldito. O último lampejo de lucidez o abandonou quando as figuras sombrias se aproximaram dele, com garras afiadas e olhos sem vida. O doutor Thomas se entregou à escuridão, seu grito de horror se perdeu no vazio. E assim, na véspera do feriado nacional, a pequena cidade do interior testemunhou mais um episódio de terror. O médico legista, doutor Thomas, desapareceu naquela noite macabra, levando consigo os segredos sombrios daquele necrotério. Seu destino se entrelaçou com o dos espíritos atormentados, presos para sempre em um ciclo interminável de horror e sofrimento. O feitiço de sangue Uma noite sombria envolve a floresta e o vento sopra com um ar gélido de mistério. A feiticeira milenar Kira desliza em silêncio pela densa escuridão sob a pálida luz da lua. Ela se entrega a uma terrível transformação, instigada pela feiticeira mais antiga conhecida como Calista, que a convence a abandonar sua forma humana e abraçar uma entidade híbrida e imaterial. Esse ser sinistro lhe confere a liberdade de vagar pelos recantos sombrios da floresta, camuflada entre os vivos, em busca de vítimas para seus sacrifícios horrendos. O sangue e energia vital de suas vítimas são absorvidos, permitindo que Kira mantenha seus poderes e rejuvenesça através dos séculos, alimentando-se da angústia daqueles inocentes. Kira, obcecada pelo desejo de dominar os segredos antigos guardados há milênios, acredita que alcançará a supremacia e se tornará uma entidade imbatível. Porém, em sua jornada sombria, ela descobre a verdade brutal. Todos os rituais e sacrifícios de Sani macabros que praticou servem apenas para fortalecer Calista, a feiticeira mais antiga, alimentando sua insaciável sede de poder e seu âmago maligno. Agora, aprisionada em uma maldição eterna, Kira anseia desesperadamente por sua libertação. Com sua determinação abalada, ela decide retornar à sua forma humana e escapar da influência impiedosa e maldita de Calista. Kira busca quebrar as correntes que aprendem a essa existência condenada. Emergindo das profundezas da floresta, ela segue em direção a um povoado isolado, buscando uma nova hospedeira para si. Por um capricho do destino, Carla, uma jovem inocente, reside nesse pacato povoado do interior. Inconsciente da sombra que se aproxima, ela é uma presa perfeita para Kira, que enxerga nela a oportunidade de se livrar da maldição que a atormenta. Entretanto, um mago experiente, que vive oculto no povoado, presente a chegada da feiticeira maligna. Determinado a proteger Carla e impedir que Kira alcance seus objetivos nefastos, o mago une forças com um misterioso morador da região. Juntos, eles urdem um plano para confrontar a feiticeira, criando uma armadilha mortal no coração daquele povoado. O ar fica impregnado com uma magia sombria e uma tensão palpável, enquanto Kira se aproxima cada vez mais de Carla, sedenta por apoderar-se de sua alma e seu corpo. No momento crucial, o mago e o morador enfrentam Kira em um confronto épico, desencadeando feitiços poderosos e brandindo suas armas com muita coragem. A feiticeira lança maldições e tece ilusões desesperadoras para desviar seus oponentes, enquanto o mago, em sua sabedoria ancestral, desvendo os segredos mais sombrios da magia negra que assola a Kira. Ele utiliza seus conhecimentos e habilidades para dissipar as ilusões sinistras e lançar contra feitiços poderosos. O morador misterioso com sua coragem indomável avança impiedosamente contra a feiticeira, impunhando sua espada, uma lâmina imbuída de magia purificadora. A batalha se desenrola em uma dança caótica de forças sobrenaturais. Raios de energia crepitam no ar, iluminando a escuridão da noite. A cada golpe, o impacto ressoa como trovões, enquanto Kira, movendo-se com agilidade felina, tenta desesperadamente superar a determinação e a valentia de seus adversários. O povoado inteiro é envolvido por uma aura de terror e desespero. O solo treme com cada lançamento de feitiço, árvores são arrancadas de suas raízes, e o céu se obscurece com nuvens carregadas de um poder maligno. As chamas se erguem das mãos de Kira, iluminando seu rosto distorcido por uma maldade indescritível, enquanto ela evoca criaturas horrendas para lutar ao seu lado. Mas o mago e o morador misterioso permanecem inabaláveis, unidos por um propósito comum. Proteger Carla e banir o mal que a assombra. Através de sua determinação incansável, ele se mantém firmes contra as brutais investidas da feiticeira. Com um último ato de bravura, o mago conjura uma magia ancestral de selamento, envolvendo Kira em um vendaval de energia. Seus olhos ardem com uma luz intensa, enquanto ele recita palavras antigas, contendo as amarras que aprendem aquela forma híbrida e imaterial. A feiticeira é lançada em uma espiral de desespero, sua essência começa a dissipar em um vazio sem fim. O povoado finalmente encontra alívio quando a presença sinistra de Kira é dissipada. Os moradores exalam suspiros de alívio, sentindo-se gratos pela intervenção heróica do mago e do morador. Eles reconhecem o mago como um protetor oculto, um guardião que sempre esteve presente, vigilante contra as ameaças que espreitam nas sombras. O anonimato do mago é mantido, enquanto ele retorna à sua vida solitária, dedicando-se à missão de proteger aqueles que vivem nas redondezas. Sua presença sutil serve como um lembrete constante de que o mal pode se esconder em lugares inesperados e que a coragem, a sabedoria e a união são as armas mais poderosas contra as forças do terror. Quanto a Carla, sua experiência traumática deixa cicatrizes profundas em sua alma. Ela se torna uma testemunha viva da existência do mal e da necessidade constante de estar vigilante contra as forças obscuras que assonom o mundo. No entanto, a experiência traumática de Carla deixa marcas irreversíveis em sua mente e em seu coração. Ela passa a ser atormentada por pesadelos assombrosos, nos quais revive os horrores da batalha contra Kira. Cada sombra na noite a faz estremecer, e o vento sussurra sons aterrorizantes em seus ouvidos. No entanto, mesmo consumida pelo medo, Carla encontra força em sua terrível vivência. Ela se torna determinada a aproveitar a vida ao máximo, ciente de que aquele mal pode ressurgir a qualquer momento. Empenhada em ajudar outros a enfrentar o desconhecido, ela se torna uma defensora daqueles que estão vulneráveis diante das energias sombrias. Enquanto isso, Kira, derrotada e banida para além dos limites da existência, é lançada em um abismo insondável. Sua ânsia insaciável por poder e luxúria se desfaz como as sombras fugindo do amanhecer. O destino cruel que ela mesma forjou a consome, e ela se perde em um vazio eterno, sem esperança de retorno. A história do confronto épico com a feiticeira ecoa por todo o povoado, servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se ocultar nas entranhas mais inesperadas de nosso mundo. Os moradores recordam a batalha como uma época de terror e desespero, mas também como uma prova de coragem e união. O mago, e o morador misterioso, permanecem em constante guarda, monitorando os arredores e protegendo aqueles que habitam a região. O papel como defensor contra as forças malignas é uma tarefa solitária e árdua, mas eles continuam incansáveis em seu dever, comprometidos com a segurança de todos que juraram proteger. Enquanto as noites se tornam gradualmente mais calmas e o povoado se recupera dos horrores enfrentados, a história de Kira e seu confronto heróico é passada adiante como uma advertência. É um lembrete constante de que o mal pode se enraizar onde menos se espera e de que a coragem, a sabedoria e a união são as armas mais poderosas para enfrentar as trevas e preservar a luz. O espantalho de São João Era noite de São João, e a pacata cidade de Santa Clara, aguardava ansiosamente sua festa junina anual. Os moradores se reuniam na praça central, onde barracas coloridas vendiam quitutes típicos, jogos e brincadeiras animavam a todos, e uma grande fogueira crepitava no centro, iluminando o céu estrelado. Guilherme, um jovem aficionado por lendas e histórias assustadoras, planejava surpreender seus amigos com uma narrativa que os arrepiasse até a alma. Ele sabia que a festa junina era o cenário perfeito para criar um ambiente misterioso e repleto de suspense. Conforme a noite caía, Guilherme reuniu seus amigos em uma roda próxima à fogueira, que projetava sombras dançantes ao seu redor. O brilho das chamas realçava seu rosto determinado e os olhos brilhantes de expectativa. Era hora de contar sua história assustadora. Meus amigos, começou Guilherme em tom solene, vocês já ouviram falar do terror que ronda nossas festas juninas? Dizem que um ser sombrio, conhecido como o espantalho de São João, assombra por décadas essa celebração. Os amigos se acomodaram, curiosos e ansiosos para ouvir a história que Guilherme havia preparado. Eles sabiam que ele era mestre em criar atmosferas de suspense. Ele continuou. Há muitos anos, quando a cidade ainda era pequena e basicamente agrícola, havia um homem chamado Eduardo. Ele era um camponês solitário, conhecido por sua personalidade excêntrica e seu amor pelo cultivo de milho. Eduardo estava obcecado em criar a planta perfeita, mais alta e mais farta do que qualquer outra na região. Os amigos ouviam atentamente, imersos na história. Guilherme tinha o talento de envolver todos com suas palavras. Porém, Eduardo não estava satisfeito com o sucesso que alcançava em suas plantações. Ele desejava mais. Movido por uma ambição doentia, ele fez um pacto sinistro com forças obscuras, sacrificando sua alma em troca de um poder sobrenatural. O preço a pagar era alto, mas Eduardo não hesitou em aceitar. Os olhares daqueles amigos se encontraram, refletindo uma mistura de curiosidade e inquietação. O pacto foi selado, e Eduardo se transformou no terrível espantalho de São João. Sua forma humana foi distorcida e sua aparência deformada. Agora, ele vagava pelos campos de milho da cidade, vigiando cada festa junina, sedento por almas inocentes. Os amigos estremeceram, sentindo um arrepio. O rapaz continuou mergulhando-os cada vez mais na trama. O espantalho de São João tinha uma habilidade macabra. Ele conseguia atrair suas vítimas, as hipnotizando com seu olhar sinistro. Uma vez capturadas, ele as conduzia para um local isolado, onde realizava rituais sombrios, arrancando-lhes a vida e condenando suas almas a vagar pela eternidade, enquanto seus corpos, eram transformados em espantalhos macabros que adornavam sua imponente plantação. Os corações batiam acelerados na roda, enquanto a história de Guilherme tomava a vida. As chamas da fogueira pareciam dançar em sincronia com o enredo sombrio. Alguns moradores corajosos tentaram enfrentar o espantalho, mas todos falharam miseravelmente. Dizem que ele é invencível, um ser imortal que se alimenta do medo e da agonia de suas vítimas. Um calafrio percorreu a espinha dos amigos, mas eles estavam tão envolvidos na história que não conseguiam desviar os olhos dele. O espantalho de São João só pode ser derrotado pela coragem e pela união dos moradores de Santa Clara. Somente quando nos unirmos contra o terror que ele espalha é que teremos uma chance de livrar nossa cidade desse pesadelo. Enquanto Guilherme concluía sua história, uma estranha sensação pairava sobre a roda. Os amigos sentiram como se estivessem sendo observados, como se o espantalho estivesse realmente entre eles, escondido nas sombras. De repente, um som perturbador ecoou pelo ar. Um farfalhar de palha, seguido de uma risada macabra. Todos viraram-se atordoados, e lá estava ele. O espantalho de São João, emergindo das sombras da noite. O pânico se espalhou pela praça. As pessoas corriam em todas as direções, gritando em desespero. A festa junina que era o orgulho da cidade se transformou rapidamente em uma cena caótica de medo e horror. Guilherme e seus amigos tentaram escapar, mas o espantalho estava sempre um passo à frente. Seus passos ecoavam como um lembrete sombrio de que não havia escape. A cidade inteira estava mergulhada em terror. No entanto, o bravo rapaz não se rendeu. Com coragem, ele reuniu os moradores, convocando-os a enfrentar o espantalho juntos. As pessoas, apavoradas, começaram a se unir, erguendo tochas e formando uma barreira contra o mal. A batalha pela sobrevivência se desenrolou, enquanto o espantalho lançava ataques implacáveis, tentando semear o terror. Mas a coragem coletiva daqueles moradores era mais forte. Unidos, eles lutaram contra o monstro, sem recuar. Os moradores de Santa Clara, exaustos, mais determinados, reuniram-se em torno do espantalho caído. Suas palmas suadas seguravam tochas tremeluzentes, feitas com lascas de madeira da enorme fogueira que adornava a praça central, lançando sombras dançantes na escuridão da noite. A aura de tensão pairava no ar enquanto eles se preparavam para o ritual final de selar o mal que ameaçava sua cidade. Guiados por um senhor idoso, que geralmente era visto pelos moradores apenas nas noites de comemoração de São João, os moradores formaram um círculo ao redor do espantalho, com mãos dadas e olhos fixos no alvo de sua luta. A lua cheia brilhava intensamente acima deles, lançando uma luz prateada sobre a cena, como se estivesse ciente da batalha que ali se desenrolava. O ancião, conhecido apenas por seu João, ergueu as mãos, com um ar solene e reverente. Sua voz ecoou na noite, carregada de antigas palavras de poder e sabedoria. Ó espíritos ancestrais, que testemunharam a escuridão emanar deste ser maligno, ouçam nossas preces. Unímonos em busca de proteção e justiça. Selaremos o espantalho, aprisionando-o em seu destino sombrio. Que a força de nosso pacto se torne uma barreira intransponível para sua malevolência. Os moradores repetiram as palavras em unísono, suas vozes ressoando como um coro de determinação. Em seguida, o ancião começou a entoar uma melodia antiga, uma canção que reverberava com o poder ancestral daqueles que haviam lutado contra o mal no passado. Enquanto a melodia fluía pelo ar, outro ancião se aproximou, o chamavam de seu Pedro, mas a grande parte do pessoal da cidade não sabia se era este mesmo o seu nome. Ele trazia consigo artefatos sagrados e ervas místicas. Um incenso aromático, com fragrâncias de salve e mirra, foi aceso, enchendo o ambiente com um aroma purificador. Com gestos cerimoniais, ambos anciãos começaram a traçar símbolos protetores no ar, guiando a energia daquele ritual. Seus movimentos eram precisos e cheios de intenção, canalizando a força coletiva dos moradores de Santa Clara contra o espantalho. Enquanto isso, uma brisa suave começou a soprar, fazendo os fios de palha do espantalho dançarem. Um ruído estranho ecoou de sua boca costurada, como se o ser maligno estivesse tentando resistir. O ápice do ritual estava próximo. Seu João, com as mãos trêmulas, pegou um punhado de terra purificada e a lançou sobre o espantalho, pronunciando palavras de encerramento. Com este pacto, selamos seu destino, espantalho de São João. Que as forças sombrias que o aprisionam voltem para as profundezas. Que a luz e a paz voltem a reinar em Santa Clara. Um clarão de energia envolveu o espantalho, iluminando a praça com uma luminosidade divina por um breve momento. Então, as sombras engoliram o ser maligno, levando-o de volta para as profundezas de sua existência condenada. Os moradores observaram em silêncio enquanto o espantalho desaparecia, substituído por uma figura inerte e sem vida. Seu poder estava contido, mas a lembrança de seu terror permaneceria como um lembrete constante para toda a cidade. E assim, com o fim do ritual, a paz retornou a Santa Clara. Os moradores, unidos pela superação do mal, sentiram uma sensação de alívio. A festa junina continuou, seu João e seu Pedro foram ovacionados por toda a cidade, dançaram, se empanturraram com guloseimas e se divertiram com todos durante o resto da festa, a energia que emanavam era de paz e pureza. Contudo, perto do último badalar do sino da pequena igreja central, que marcava o fim das comemorações, dois clarões de luz foram vistos subindo em direção aos céus. Ali, naquele momento, os moradores se deram conta que os simpáticos senhores que os salvaram eram na verdade São João e São Pedro em pessoa, que durante as comemorações juninas, tomavam a forma humana para proteger e guiar a população. Agora a cidade carregava consigo a memória da luta contra as trevas, uma história que seria passada de geração em geração, para que nunca se esquecessem da importância da coragem e da união diante do terror. Com isso, a lenda do espantalho de São João nunca seria esquecida. Ela se tornou parte do folclore local, lembrando a todos que mesmo nas festividades mais alegres, o mal pode espreitar nas sombras mais profundas. E assim, a cidade de Santa Clara aprendeu que a verdadeira força está na união e na coragem de enfrentar os terrores que assombram seus corações. A cada festa junina, as pessoas se reúnem para recontar a história de como São João e São Pedro, com a ajuda da população daquela pequena cidade, derrotaram o espantalho e celebraram a vitória sobre o mal, mantendo viva a memória daqueles que lutaram e se sacrificaram para proteger sua comunidade. O Mistério do Oceano Uma tempestade se formava no horizonte, ameaçando a missão de resgatar um navio à deriva. Os seis mergulhadores profissionais a bordo, juntamente com a tripulação, liderados pelo destemido Capitão Miller, estavam preparados para enfrentar os desafios que surgissem. No entanto, a tempestade que se abateu sobre eles era diferente de qualquer outra já enfrentada. Raios iluminavam o céu e de alguma forma inexplicável, pareciam surgir do oceano, disparando em direção às nuvens. Enquanto lutavam para manter o curso, esferas de luz misteriosas acompanhavam o navio à distância, desafiando qualquer explicação racional. Observaram então uma plataforma de petróleo no horizonte. Conforme o navio se aproximava da plataforma, a tempestade se intensificou. O vento uivava e as ondas batiam furiosamente contra o casco. A equipe tentou entrar em contato via rádio para obter informações sobre a situação na plataforma, mas o silêncio era absoluto, como se o oceano tivesse engolido todas as frequências de comunicação. Apesar da tempestade, resolveram verificar tal situação. Quando finalmente alcançaram a plataforma, uma visão assombrosa os aguardava. As luzes estavam acesas, mas não havia sinal da tripulação. A plataforma parecia deserta, um lugar abandonado em meio à fúria do oceano. Ao adentrarem, o grupo de mergulhadores decidiu se dividir para investigar diferentes áreas em busca de pistas sobre o desaparecimento da tripulação original. Enquanto exploravam o ambiente sombrio e desconhecido, repentinamente todas as luzes se apagaram, inclusive as lanternas deles, deixando-os em completa escuridão. Enquanto tentavam se orientar no breu, um barulho estrondoso ecoou pela plataforma. Parecia o som de algo se movimentando rapidamente, batendo e chacoalhando as estruturas ao redor. O coração daqueles mergulhadores acelerou, e os gritos de socorro de seus amigos ecoaram pelo ambiente, misturados com sons desconcertantes e agudos. Antes que pudessem reagir, três tripulantes desapareceram misteriosamente, como se tivessem sido arrastados por uma força invisível. O desespero tomou conta do grupo restante, tentaram de todas as formas contato com seu navio, mas sem sucesso. A tensão e o medo eram palpáveis. Os mergulhadores sentiram-se vulneráveis e impotentes diante do desconhecido que os cercava. Cada som súbito, cada sombra que se movia, aumentava sua ansiedade. Com as lanternas inutilizáveis, os mergulhadores foram forçados a confiar em seus sentidos aguçados para caminhar pela plataforma e buscar qualquer sinal de seus colegas desaparecidos. O silêncio pesado era interrompido apenas pelo som de seus próprios passos e respiração acelerada. No entanto, não havia vestígios de corpos ou qualquer explicação plausível para o que havia ocorrido ali. Com os nervos à flor da pele e conscientes de que aquele local era um lugar extremamente perigoso, decidiram voltar ao navio. Ao retornarem à sua embarcação, iniciava-se um novo terror, sua tripulação havia desaparecido. Se não bastasse isso, perceberam então que o navio estava com vários pontos de inundação e naufragaria em poucos minutos. Sabendo que suas vidas estavam em jogo e que precisavam encontrar uma saída, antes que se tornassem mais uma vítima daquele mistério sombrio. Pegaram todos os equipamentos de mergulho que dispunham, juntamente com alguns cilindros de oxigênio. Nesse momento de desespero e perplexidade, já no bote salva-vidas, observaram seu navio afundar completamente. Os sobreviventes então, começaram a receber sinais de rádio vindos das proximidades. Observaram abaixo de seu bote algumas luzes vindas do fundo do oceano. Era como se uma voz distorcida viesse das profundezas, chamando-os para um enigma inexplicável. Determinados a descobrir a verdade, eles decidiram mergulhar e explorar as águas misteriosas. Ao mergulhar nas profundezas, o que se revelou diante deles era algo além da imaginação. Estruturas metálicas gigantescas se erguiam nas imediações da plataforma de petróleo, como se fossem um vestígio de uma civilização desconhecida. Luzes brilhantes iluminavam o chão oceânico, enquanto esferas de luz pareciam estar encaixadas nas rochas, emanando um brilho etéreo. Curiosos e apreensivos, os mergulhadores tocaram em um dos mecanismos que estava no fundo daquele oceano, e uma porta colossal se abriu à sua frente. Embora o medo os dominasse, a necessidade de encontrar seus companheiros desaparecidos e descobrir a origem do sinal de rádio não os impediu de entrar naquela passagem desconhecida. Conforme avançavam, corredores metálicos se estendiam à sua frente, diferente de tudo que já haviam visto. Aquilo com certeza não era obra de nosso mundo. Sonhos distantes e estranhos ecoavam pelos corredores, acrescentando uma sensação de inquietude. Eles passaram por salas vazias, painéis de controle misteriosos e símbolos desconhecidos. Finalmente, chegaram a uma sala central onde encontraram uma entidade estranha, uma forma de vida inimaginável com uma espécie de escafandro, conectada a um sistema de comunicação, que transmitia os sinais de rádio que os mergulhadores haviam captado. A criatura já estava sem vida, ela era uma mistura de um organismo com algo inexplicável, com certeza um ser além da compreensão humana. Os sobreviventes deduziram que essa forma de vida estava presa sob o oceano havia há séculos, uma relíquia de uma civilização antiga. Ela havia usado sua tecnologia avançada para se comunicar. Provavelmente com seus semelhantes em busca de ajuda, mas de alguma forma não obteve sucesso. Os mergulhadores sabiam que aquela plataforma de petróleo pertencia a uma empresa privada, que secretamente descobrira essa estrutura misteriosa e provavelmente tentava explorá-la para seus próprios ganhos. O desaparecimento dos mergulhadores e da tripulação do navio foi o resultado de suas ações imprudentes e gananciosas. Com essa revelação, os sobreviventes tomaram a decisão de sair dali imediatamente. Enquanto os mergulhadores se preparavam para subir à superfície, algo completamente inesperado aconteceu. A imensa estrutura metálica que os rodeava ganhou vida, emitindo um zumbido baixo e sinistro. Peças antes estáticas começaram a se mover lentamente, encaixando-se umas nas outras com precisão assustadora. Uma sensação de terror percorreu os mergulhadores, enquanto eles testemunharam a transformação daquela impressionante estrutura metálica. O que antes era apenas um monte de metal inerte agora parecia um organismo vivo, se contorcendo e se rearranjando. Era como se estivesse ganhando vida própria, uma entidade tecnológica complexa e aterrorizante. Percebendo o perigo iminente, os mergulhadores abandonaram qualquer esperança de encontrar seus companheiros desaparecidos e se apressaram em sair dali. Com os corações acelerados e a adrenalina correndo pelas veias, nadaram o mais rápido possível em direção à superfície, desesperados para escapar daquela manifestação. Com suas vidas em jogo, os mergulhadores nadaram freneticamente em direção ao bote salva-vidas, que permanecia nas proximidades da plataforma de petróleo. Conforme as estruturas emergiram para a superfície, um turbilhão começou a se formar no fundo do oceano. Estruturas metálicas emergiram das profundezas, crescendo em direção à superfície. Os mergulhadores observaram com horror a cena catastrófica se desenrolar diante de seus olhos. As estruturas emergentes pareciam não ter fim, estendendo-se cada vez mais alto, rompendo a superfície do oceano. A magnitude daquela ameaça extraterrestre era avassaladora, fazendo-os perceber que qualquer resistência humana era inútil contra tal poder. Já em uma distância segura, enquanto aguardavam o resgate, os mergulhadores olharam para trás, testemunhando a devastação causada pela ascensão das estruturas alienígenas em direção aos céus. Luzes extremamente fortes ofuscavam sua visão, os impedindo de ver a dimensão real daquelas estruturas que estavam emergindo do fundo do oceano. A plataforma de petróleo que ali estava, agora afundava com uma velocidade impressionante. O oceano se agitava violentamente, como se estivesse em convulsão e o céu escurecia à medida que o caos se espalhava. Essa experiência sombria seria gravada em suas memórias para sempre, servindo como um lembrete assustador do encontro aterrorizante com forças além da compreensão humana. O destino da tripulação desaparecida e o propósito das estruturas alienígenas permanecem envoltos em mistério, enquanto os mergulhadores tentam encontrar um refúgio seguro para processar os eventos perturbadores que presenciaram. O bote salva-vidas foi finalmente localizado por um navio da marinha mercante. Os sobreviventes carregavam consigo um segredo inimaginável e a memória daqueles que foram perdidos. O mundo jamais saberia a verdade sobre aquele evento misterioso e aquela criatura. Mas eles guardariam aquela experiência aterrorizante como um lembrete de que certos mistérios devem permanecer ocultos nas profundezas do desconhecido. Preso na escuridão. Lucas, viu-se sozinho em um antigo casarão no coração de Santa Bárbara. Seus pais tiveram que fazer uma viagem de última hora, deixando-o responsável pela casa. Enquanto explorava os confins daquele casarão, a curiosidade despertou nele um desejo de investigar cada canto secreto daquela casa. Neste dia, decidiu subir até o sótão empoeirado, esperando encontrar segredos há muito esquecidos. Entre caixas antigas e móveis abandonados, ele descobriu uma pilha de documentos e fotos envelhecidas. O passado da casa começou a se revelar diante de seus olhos, retratando uma época distante, cheia de mistérios. Enquanto descia para o primeiro andar, ele percebeu um vazamento de água na cozinha. Intrigado, ele decidiu investigar a origem daquele problema. Armado com suas ferramentas, abriu uma frágil porta que dava acesso a uma escada e desceu até o porão sombrio. Ao examinar as antigas tubulações, Lucas se deparou com uma parede deteriorada. Movido por uma sensação estranha, ele decidiu que era hora de explorar o desconhecido. Com habilidade ele removeu o cano antigo, neste momento, um pedaço da parede já deteriorada caiu, revelando uma porta de madeira maciça trancada. Movido pela curiosidade, ele agarrou suas ferramentas e determinou-se a abrir a porta. Ao fazê-lo, deparou-se com uma visão aterrorizante. Um túnel escuro se estendia diante dele. Intrigado e assustado ao mesmo tempo, ele pegou uma lanterna e decidiu desvendar o mistério que se escondia sob sua própria casa. Caminhando com cuidado pelas passagens subterrâneas, percebeu que os túneis estavam cuidadosamente revestidos com pedras. Era como se alguém tivesse investido tempo e esforço consideráveis na construção daquele complexo subterrâneo. Ele chegou a uma interseção e notou que os túneis estavam fechados, com vidas pesadas de madeira, como se algo estivesse sendo mantido afastado. Determinado a desvendar o segredo, Lucas seguiu adiante até chegar ao fim daquele túnel. Para sua surpresa, ele emergiu no porão do antigo casarão do bairro. Porém, o que encontrou lá embaixo era mais do que ele poderia imaginar. Os restos de caixões espalhados pelo chão e as passagens secretas revelavam uma verdade sombria. Aqueles túneis eram, na verdade, uma rede de passagens antigas que percorriam todo o subsolo da cidade. Era evidente que algo de extrema importância e poder estava por trás da construção daquele labirinto subterrâneo. Conforme Lucas explorava o local, um sentimento de terror começou a tomar conta dele. A atmosfera pesada e sinistra fez com que se perguntasse por que aquelas passagens secretas existiam e o que teriam abrigado no passado. O que teria sido tão importante e assustador a ponto de merecer tal rede de túneis? À medida que a escuridão avançava, começou a sentir uma presença sobrenatural ao seu redor. Era uma sensação de que estava sendo observado. Ele estava prestes a descobrir, da pior maneira possível, o terrível legado que assombrava aquele lugar. A cada passo, a escuridão parecia se intensificar, como se as sombras ganhassem vida própria. Ele podia ouvir sons estranhos ecoando ao seu redor, enchendo o ar com uma sensação opressiva de medo. Com a lanterna tremendo em sua mão, avançou cautelosamente pelos corredores úmidos, suas gotas de suor estavam misturando-se ao frio da umidade. O cheiro de mofo e decadência impregnava o ar, e sua respiração se tornava cada vez mais rápida e ofegante. Em um momento de desorientação, Lucas se viu em uma encruzilhada de túneis, cada um parecendo mais sinistro do que o anterior. Ele escolheu um caminho e seguiu em frente, sem saber ao certo o que o aguardava. Conforme se aprofundava nas entranhas daquele submundo macabro, percebeu que o ar estava ficando mais pesado. Uma sensação de opressão se apoderou dele, como se algo maligno estivesse se aproximando. Sonhos sibilantes ecoavam em seus ouvidos. Num instante, Lucas encontrou-se diante de uma imensa câmara subterrânea, cujas paredes eram banhadas por uma tênue luz emitida por velas que tremeluziam incessantemente. O ar gélido que ali pairava parecia congelar o próprio sangue em suas veias. Diante de seus olhos, uma visão aterradora se revelou. Espalhados por todo o recinto, encontravam-se inúmeros caixões, cada um com sua tampa aberta, expondo os corpos de vampiros antigos. Eram figuras assustadoras, quase como múmias, suas feições eternamente pálidas. Parecia que aguardavam, silenciosos e imóveis, o chamado da noite para despertarem novamente. Enquanto a lanterna iluminava a cena macabra, Lucas ouviu um farfalhar de asas acima de sua cabeça. Ele olhou para cima e se deparou com uma figura sombria pairando no ar. Era um vampiro de aparência ancestral, com olhos ardentes e presas afiadas. Sua fisionomia revelava uma sede insaciável por sangue. O vampiro desceu em um movimento rápido, lançando-se em direção a ele. O jovem lutou com todas as suas forças, desferindo golpes com suas ferramentas, mas parecia ser uma luta desigual. O vampiro era veloz e habilidoso, movendo-se com agilidade e a fúria de um predador. Em meio à batalha desesperada, Lucas notou uma fenda na parede, revelando uma luz fraca e distante. Com uma última reserva de forças, ele conseguiu se soltar do domínio daquele vampiro, correndo em direção a um outro túnel, bem menor e estreito que os anteriores, deixando para trás aquela sala. Aquele túnel o levou a uma galeria embaixo de uma pequena capela. O jovem emergiu em um pequeno cemitério abandonado, estava ofegante e coberto de cortes e arranhões. Ele se agarrou à terra fria, sentindo-se aliviado por escapar daquele pesadelo no subterrâneo. No entanto, sabia que a ameaça dos vampiros ainda pairava sobre ele. Ele retornou para sua casa, já era noite. Ainda assustado e ofegante, decidiu ligar para seus pais para compartilhar o terror que havia enfrentado na mansão. No entanto, ao pegar o telefone, percebeu que não havia sinal. A linha estava muda, deixando-o ainda mais apreensivo. Neste momento, a campainha tocou, fazendo Lucas dar um salto de susto. Ele caminhou devagar até a porta, tentando reunir coragem para enfrentar o desconhecido do outro lado. Ao abrir a porta, seus olhos encontraram um homem idoso e sorridente. O idoso se apresentou, como Sr. Johnson, o encanador, explicando que os pais dele o haviam contratado para consertar o vazamento no porão. Disse que não conseguiu vir durante o dia, pois seu carro havia quebrado na estrada. Lucas percebeu que havia algo errado. Seus pais não haviam mencionado nada sobre contratar um encanador, nem mesmo sabiam da existência daquele vazamento. Enquanto o Sr. Johnson falava, Lucas lançou um olhar rápido para trás, em direção ao hall de entrada. Um grande espelho refletia a imagem da sala, mas apenas a sua própria figura estava refletida. O Sr. Johnson não aparecia no reflexo. Um calafrio percorreu a espinha dele, pois ele sabia que aquilo era um sinal de algo sobrenatural. Sem pensar duas vezes, fechou a porta abruptamente, deixando o homem ao lado de fora. Seus pensamentos corriam desesperadamente enquanto ele observava pela janela o que estava acontecendo. O idoso já mostrava seus dentes afiados e com um salto começou a escalar a parede em direção ao telhado com uma velocidade impressionante. O silêncio da noite foi quebrado por um ruído assustador vindo do telhado. Sentiu seu coração disparar quando olhou pela janela e viu outro vampiro se movendo com agilidade ao redor da casa, como uma criatura das trevas. Ele percebeu que estava completamente sozinho, enfrentando uma ameaça desconhecida. Sua mente então formulou um plano. Ele precisava encontrar respostas e uma forma de se proteger contra aquela criatura sobrenatural. Lembrou então do porão da mansão, com seus segredos sombrios, ali poderia estar a chave para desvendar toda a trama macabra. Determinado a enfrentar o desconhecido, ele reuniu suas ferramentas, acendeu sua lanterna e desceu as escadas em direção ao porão. Seu coração acelerou ao se deparar com a visão assustadora de vários vampiros imóveis, olhando fixamente para ele naquele túnel escuro. Suas palavras ecoaram pelo ar. Você não vai escapar. Lucas se lembrou então, da antiga crença de que os vampiros só podiam entrar em uma casa se fossem convidados. Seu coração batia descompassado, sabendo que seu tempo estava se esgotando. Fechou a porta do porão para não ouvir mais aquelas vozes e subiu as escadas. Ele precisava encontrar uma maneira de se manter seguro até o amanhecer. Repentinamente, a energia foi cortada, mergulhando a mansão na escuridão total. Ele tateou no escuro, tentando encontrar uma lanterna ou qualquer fonte de luz. Sem sucesso, percebeu que estava completamente isolado do mundo exterior. Toda a comunicação havia sido interrompida. Os passos pesados ecoaram sobre o telhado, acompanhados por vozes sussurrantes e barulhos assustadores. Lucas sabia que os vampiros estavam ao seu redor. A cada passo, o terror aumentava em seu coração. No entanto, ele encontrou uma faísca de esperança. Sabia que logo amanheceria, e com a luz do sol, estaria a salvo. Ele se lembrou de ter visto nos filmes que os vampiros se recolhiam ao nascer do dia. Lucas se encolheu em um canto escuro da casa, esperando pacientemente que o sol raiasse novamente. O tempo parecia arrastar-se, cada segundo se tornando uma eternidade. A escuridão da noite era sua maior inimiga, enquanto os vampiros circulavam ao redor da casa, provocando-o com risos maléficos e arranhando as paredes com suas garras afiadas. Finalmente, a primeira luz da manhã começou a infiltrar-se pelas frestas das janelas. Ele sentiu um suspiro de alívio quando os primeiros raios de sol invadiam a mansão, dissipando as sombras malignas. Ele sobreviveu. A noite de terror havia chegado ao fim, mas sabia que a batalha não estava completamente vencida. Os vampiros ainda permaneciam em seus esconderijos, esperando a próxima oportunidade para atacar. Enquanto o sol se erguia no horizonte, ele se deparou com uma revelação aterradora. Os vampiros sabiam quem ele era. Eles tinham conhecimento de sua existência e estavam determinados a caçá-lo. A noite de sobrevivência havia deixado uma marca permanente em sua vida, uma marca que os vampiros reconheceriam. Lucas compreendeu que seu tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente. Com uma mistura de desespero e determinação, o garoto percebeu que tinha apenas uma manhã e uma tarde de sol para localizar seus pais e fugir daquela cidade o quanto antes. Ele sabia que se quisesse sobreviver, precisaria abandonar sua antiga vida e ir para outro local onde os vampiros não podiam alcançá-lo. À medida que o tempo passava, a ansiedade aumentava. Ele sentia o peso do tempo se esgotando. E assim, ele se lançou em uma corrida contra o tempo, na esperança de encontrar seus pais e ir para longe daquela cidade infestada de vampiros. Cada passo era crucial, cada segundo precioso. O sol brilhava de forma intensa, mas já estava quase anoitecendo novamente. O sol estava se pondo no horizonte, anunciando a chegada de uma noite perigosa e implacável. Ele precisava encontrar seus pais e escapar dali antes que fosse tarde demais. E com certeza, já era. A lenda da bruxa de Blair Era uma noite escura e sombria quando um grupo de jovens amigos decidiu assistir ao famoso filme A Bruxa de Blair. A atmosfera macabra e perturbadora do filme despertou em todos eles uma mistura de medo e curiosidade. Os olhares assustados se encontraram, refletindo uma mistura do mais profundo medo e uma insaciável curiosidade. Impulsionados por uma imprudência inexplicável, eles decidiram se aventurar além dos limites da razão. Após a projeção angustiante, uma ideia insana brotou como uma semente plantada pelo próprio mal. A proposta audaciosa de viajar até a floresta sinistra no condado de Frederic, onde o filme havia sido gravado, surgiu como uma chama avassaladora. Desafiando a razão, eles planejavam acampar no epicentro da maldição, mergulhando de cabeça na iminência do terror puro. Suas mentes mal podiam conceber o que os aguardava, mas a atração mórbida daquela jornada insensata era mais forte do que qualquer advertência. A floresta, envolta em uma névoa densa, chamava-os como um abismo sedutor, ansioso para devorar suas vidas e arrancar seus espíritos. Aventureiros ingênuos, os jovens não perceberam quão perigosa e sinistra a floresta poderia ser. Guiados pela empolgação daquele momento, eles embarcaram em uma jornada rumo ao desconhecido, munidos de barracas, lanternas e uma câmera de vídeo para registrar cada momento de sua expedição. Uma aura sombria envolvia a floresta, e os sons noturnos eram carregados de suspense. O tempo agonizava, arrastando-se com um ritmo perverso, enquanto a noite desenrolava um véu sombrio que mergulhava tudo em um pesadelo indescritível. Os jovens, mergulhados na escuridão, sentiam como se olhares sinistros estivessem cravados em suas costas, um constante tormento que aumentava em intensidade a cada instante. Os sons que ecoavam ao seu redor adquiriam uma sinistralidade inimaginável. Em um momento de desespero, eles se depararam com uma cabana de pedra abandonada, uma morada decadente que exalava um ar de maldição ancestral. Ali, nas sombras daquele recinto condenado, encontraram registros antigos e lendas macabras, um tesouro sinistro de conhecimento proibido sobre a bruxa de Blair. As páginas amareladas mostravam segredos obscuros de sacrifícios inomináveis e maldições terríveis, narrando como a bruxa, que até aquele momento era somente uma lenda, seduzia os incautos a se aventurarem em seu covil sombrio, apenas para serem engolidos pela escuridão. Enquanto as palavras do diário eram absorvidas em desespero e fascínio, um estrondo ensurdecedor ecoou pela cabana assombrada. A porta, possuída por uma força sobrenatural, bateu violentamente, enquanto as janelas estremeciam em uma dança macabra. Um pânico avassalador tomou conta do grupo. Já era tarde demais, suas ações inconsequentes haviam invocado algo terrível, uma entidade além da compreensão humana. Em meio à escuridão da floresta, um daqueles jovens, embriagado por sua própria insolência, decidiu desafiar os limites do desconhecido. Movido por uma mistura insana de desrespeito e curiosidade doentia, ele em tom de brincadeira, iniciou um ritual profano, invocando os espíritos malignos que há séculos guardavam a floresta em seu abraço sombrio. Ignorando os avisos de advertência dos outros, ele começou a ler o diário em voz alta, a plenos pulmões. Com um tom de deboche entoou palavras proibidas em meio à névoa densa, dando vida à invocação maligna. Num instante, as sombras se agitaram em uma dança frenética, e a atmosfera estremeceu com uma energia vingativa. O espírito maligno, ofendido pelo ultrage perpetrado, liberou toda a dor, sofrimento e tormento acumulados ao longo dos tempos, em uma criatura monstruosa e abominável. Surgiu diante deles uma entidade deformada, uma aberração que personificava o ódio e a vingança. A escuridão traiçoeira da floresta havia se materializado em uma criatura aterrorizante diante de seus olhos, movendo-se com uma velocidade sobre-humana e sussurrando promessas de tormento eterno. Gritos angustiantes, carregados de agonia e desespero, rasgaram a noite como lâminas afiadas, ecoando pelos recantos mais sombrios do pesadelo em que se encontravam. Os olhos da criatura brilhavam com um fogo infernal, suas garras retorcidas gotejavam com o sangue de antigas vítimas. Cada passo que dava provocava uma onda de desespero e agonia, ecoando o sofrimento enraizado naquelas árvores antigas. Seu rugido gutural ecoou pelos confins da floresta, reverberando uma ira ancestral que clamava por vingança. Com sua presença imponente e ameaçadora, a criatura impiedosa lançou-se sobre os jovens imprudentes, retalhando-os sem piedade, um por um. Seus gritos de dor e terror se misturaram com o som daqueles galhos sendo violentamente quebrados pelo vento, enquanto o espírito maligno finalmente extravasava sua cólera acumulada ao longo dos séculos. A vingança, antes latente, se concretizava na forma daquela criatura monstruosa, que ceifava vidas com extrema facilidade. O grupo de amigos, consumidos pela histeria e pela fúria insana da sobrevivência, tentaram desesperadamente fugir, mas o destino sádico os arrastou, um por um, para as profundezas insondáveis e desconhecidas daquela floresta amaldiçoada. E assim, eles desapareceram na escuridão sem fim, engolidos pela voracidade insaciável do espírito da bruxa de Blair, que havia se materializado em forma de uma criatura horrível. Nunca mais seus rostos foram vistos, suas vozes jamais foram ouvidas. Seus destinos foram selados no abraço sombrio daquela floresta amaldiçoada, condenados a vagar para sempre nas sombras, uma lembrança macabra de uma aventura temerária que os levou além dos limites da sanidade e da vida. O mistério da bruxa de Blair, um enigma arrepiante que desafiava as mentes mais corajosas, continuava a reinar supremo, oculto em véus insondáveis de segredos sombrios. Entretanto, aqueles que se atreviam a penetrar em seus domínios eram subjugados pelo terror absoluto, seus espíritos sendo tragados pela presença maligna que permeava a cada centímetro daquele lugar amaldiçoado. Assim, o legado sinistro da bruxa se perpetuou como uma chaga aberta que nunca cicatriza. A história daqueles jovens imprudentes, corajosos ou insanos, transformou-se em uma narrativa de horror proferida nas noites mais escuras. A floresta, como guardiã eterna de segredos ocultos, permanecia como um túmulo silencioso, recebendo os desafortunados que cruzavam o limiar entre a realidade e a escuridão, destinados a serem devorados por sua própria audácia insensata. Seus segredos sombrios são um lembrete aterrorizante de que as trevas que alimentamos internamente têm o poder de materializar o horror em sua pior forma, mergulhando-nos em um abismo de desespero e aflição. A história da bruxa é um aviso sombrio sobre as consequências terríveis de nossas escolhas, sobrevivendo na natureza aterradora do mal que podemos despertar, quando nos aventuramos nos confins mais obscuros de nossa própria alma. A Lenda do Corpo Seco Havia um lugar remoto, perdido nas profundezas da Amazônia, onde a densa floresta se erguia imponente, exalando mistério e magia. Nessa região repleta de lendas e segredos, uma história sombria e aterrorizante ecoava há séculos. Os povos antigos acreditavam que quando um ser humano é abandonado à própria sorte, consumido pelo rancor e pela sede de vingança, sua alma se transforma em uma entidade maligna, conhecida como Corpo Seco. Esse ser, que carrega consigo toda a amargura e angústia de sua existência terrena, busca incessantemente vingar-se dos vivos. Na pequena cidade de São Sebastião, situada nas margens do rio Amazonas, a lenda era temida e respeitada. A população local evitava falar sobre o assunto, com medo de atrair a ira da entidade maligna. Mas havia um homem chamado Lucas, um antropólogo obcecado pelo folclore e pelas tradições da região, que decidiu mergulhar nas profundezas da floresta para descobrir a verdade por trás daquela sinistra lenda. Lucas era um estudioso apaixonado pelo passado e acreditava que cada lenda carregava consigo uma essência de verdade. Ele havia dedicado anos de sua vida ao estudo da cultura local. Lucas estava determinado a desvendar os segredos ocultos da lenda do corpo seco. Naquela manhã cinzenta, Lucas preparou sua mochila com suprimentos essenciais, um mapa da região e uma lanterna potente. Ele sabia que estava prestes a adentrar a um mundo desconhecido, repleto de perigos e mistérios. Mas sua curiosidade e vontade de desvendar o desconhecido superavam o medo. Com uma última olhada em sua casa, Lucas partiu em direção à floresta densa. A cada passo dado, a vegetação se fechava ao seu redor, como braços protetores da natureza. O caminho era estreito e sinuoso, os raios de sol mau conseguiam penetrar a copa das árvores, criando um jogo de sombras e luz que dançava à medida que ele avançava. O ambiente estava vivo, os sons da natureza se entrelaçando em uma sinfonia selvagem. Macacos balançavam nas árvores, pássaros coloridos voavam rapidamente e o som de um rio próximo sussurrava em seus ouvidos. Horas se passaram, e Lucas estava cada vez mais imerso naquela terra encantada. O tempo parecia ter uma qualidade diferente ali, como se o mundo exterior estivesse distante. De repente, Lucas percebeu uma mudança sutil no ambiente ao seu redor. As árvores exibiam um aspecto desolado, com folhas murchas e galhos retorcidos. Os sonhos da vida selvagem cessaram, dando lugar a um silêncio sepulcral. Aquela era a primeira indicação de que estava se aproximando do domínio daquela criatura. O coração de Lucas acelerou, mas ele estava determinado a prosseguir. Movendo-se cautelosamente, ele seguiu em frente, observando cada detalhe do ambiente sombrio que o cercava. O ar se tornou mais pesado, carregado com uma sensação de inquietação e energia negativa. Após mais algumas horas de caminhada, Lucas chegou a uma clareira misteriosa, envolta em sombras sinistras. No centro da clareira, erguia-se uma árvore antiga e macabra, cujo tronco retorcido parecia contorcer-se em dor. Era conhecida como a Árvore da Vingança, o suposto local de origem do corpo seco. Com as mãos trêmulas, Lucas abriu sua mochila e retirou seu equipamento de gravação de áudio. Ele decidiu documentar cada detalhe de sua jornada, na esperança de capturar qualquer evidência que pudesse encontrar. Apertando o botão de gravação, ele começou a narrar seus passos e suas observações. Enquanto examinava a árvore, Lucas notou uma marca estranha, uma espécie de cicatriz profunda que parecia ter sido causada por uma lâmina afiada. Um arrepio percorreu seu corpo. Seria aquela evidência de um antigo ritual de sepultamento? Ou talvez o resultado de uma terrível vingança? Subitamente, uma brisa gélida soprou pela clareira, fazendo as folhas secas rodopiarem ao seu redor. Lucas permaneceu firme, acreditando que estava próximo de descobrir a verdade. Um murmúrio assombroso e distorcido começou a ecoar pela clareira, crescendo lentamente em volume. Uma voz forte, carregada de amargura e dor, parecia vir de todas as direções. Você não deveria ter vindo aqui, sussurrou a voz desencarnada. O coração de Lucas disparou. Ele apertou o botão de gravação com força, capturando cada palavra sussurrada. A voz continuou. Aqueles que desafiam a maldição do corpo seco estão condenados a sentir sua ira eterna. Agora, você também será um corpo seco. Ele foi tomado por uma onda de pânico. Tentou recuar, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. O ambiente ao seu redor se tornou turvo, as sombras se intensificaram e a voz ecoou cada vez mais alta. Repentinamente a criatura emergiu das trevas, sua figura esquelética destacava-se contra a lua. A entidade maligna avançou em direção a Lucas, estendendo os braços ossudos em um gesto ameaçador. Lucas, encurralado pela terrível presença, teve um vislumbre de seus olhos vazios, repletos de ódio e sofrimento. A última coisa que ele viu foi o corpo seco desferindo um golpe brutal, juntamente com uma risada macabra preenchendo o ar antes que tudo se transformasse em escuridão. Dias depois, a gravação de áudio de Lucas foi encontrada por um grupo de resgate que se aventurou na floresta em busca do rapaz. No entanto, Lucas nunca foi encontrado. Ele se tornou mais uma vítima daquela lenda sombria. A notícia de seu desaparecimento se espalhou rapidamente, alimentando o medo e a curiosidade das pessoas da região. A lenda persistiu, envolvendo a floresta em um véu de mistério e terror. Aqueles que se aventuravam além dos limites seguros eram alertados pelos ecos da história de Lucas, um homem que desafiou a ira do espírito vingativo e encontrou seu destino nas profundezas das sombras. Assim, a lenda continuou a assombrar a Amazônia, mantendo viva a memória de suas vítimas. A floresta se manteve como um lugar enigmático e perigoso, onde o mal se esconde nas sombras e a vingança perdura além da morte. E à medida que a noite cai sobre a floresta, os sussurros do corpo seco continuam ecoando, lembrando a todos que a busca pela verdade pode ter um preço terrível. A cidade fantasma Os adolescentes, agora além dos limites da cidade, estavam radiantes de entusiasmo com a emocionante excursão que estavam prestes a embarcar. Cheios de expectativas de explorar novos lugares e criar memórias inesquecíveis, a ansiedade e a empolgação cresciam a cada quilômetro percorrido. Enquanto o ônibus avançava por estradas sinuosas, deixando para trás a familiaridade urbana, a paisagem ao redor começou a se transformar de maneira surpreendente. Árvores retorcidas e sombrias pareciam inclinar-se ameaçadoramente em direção ao veículo, como se quisessem agarrá-lo, enquanto nuvens pesadas obscureciam o sol, mergulhando a atmosfera em uma escuridão angustiante. O motorista, embora tentasse manter a calma, não conseguia esconder sua preocupação, que era evidente em seus olhos. A incerteza do que poderia estar por vir começou a se instalar entre os passageiros, mas também despertou um misto de curiosidade e nervosismo, adicionando uma pitada de suspense à aventura iminente. Finalmente, o ônibus adentrou a uma cidade abandonada, onde os edifícios decrépitos se erguiam como fantasmas silenciosos. Sem mais nem menos o motor falhou e em seguida apagou completamente, em meio à rua principal daquele local sinistro. O ar estava carregado de uma sensação de medo, e os adolescentes sentiram um calafrio ao descerem daquele veículo. As construções da cidade eram uma visão de horror e perturbação. Telhados inclinados, janelas quebradas e paredes deterioradas compunham uma arquitetura distorcida, como se tivessem sido esculpidas pela insanidade. Não havia uma única linha reta ou uma forma convencional em todo o lugar. O ambiente era sufocante, com uma sensação de uma presença sinistra pairando no ar, como se as paredes escuras guardassem segredos nefastos. A cidade era estranhamente diferente de tudo o que já tinham visto. A arquitetura era antiga e nada convencional, com estruturas que desafiavam as leis da física. As ruas estavam vazias e silenciosas, ecoando um sentimento de abandono e de isolação. O motorista, que conhecia bem a região, estava horrorizado, pois sabia que não existia nenhuma cidade naquele local. Conforme o grupo explorava a cidade, descobriam pistas sombrias que indicavam uma história macabra. Pinturas murais com imagens grotescas adornavam as paredes, retratando rituais estranhos e figuras desconhecidas. Eles encontraram fragmentos de antigas lendas indígenas, mencionando um povo que aparecia de tempos em tempos, conectando a cidade a mitos sombrios e assustadores. Enquanto mergulhava na busca por respostas, o motorista desapareceu misteriosamente. O professor, movido por uma estranha obsessão, continuou a investigar os segredos ocultos da cidade. Os prédios pareciam imitar construções antigas, mas com materiais que brilhavam e mudavam de cor sob a luz solar, emanando uma aura sobrenatural. No entanto, à medida que suas buscas prosseguiam, o professor percebeu que a cidade era incompreensível para a mente humana. Era como se a própria essência da cidade transmitisse uma sensação de horror cósmico, uma profunda estranheza diante do desconhecido. Aquele local não pertencia a este mundo, e eles estavam presos em suas garras. Ao anoitecer, eventos sinistros começaram a se desenrolar. Uma luz estranha percorria os céus, substituindo a escuridão total sem nenhuma estrela à vista. Sons metálicos ecoavam pelo ar, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais pesada e difícil de respirar. Um cansaço avassalador tomou conta daquele grupo, como se a própria cidade sugasse sua energia vital. Os adolescentes lutavam para se manterem acordados, mas suas pálpebras pesavam como chumbo, e a exaustão se espalhava por seus corpos. O horror da situação era amplificado pelo silêncio perturbador que pairava sobre a cidade, quebrado apenas pelos seus próprios suspiros ofegantes. Então, de forma abrupta, a escuridão da noite se dissipou e os primeiros raios de sol penetraram pelas ruas vazias. O tempo parecia ter passado de maneira distorcida, como se uma noite inteira tivesse sido comprimida em poucos instantes. O grupo estava confuso e atordoado, sem compreender a natureza estranha da cidade em que se encontravam. Curiosos, eles voltaram seus olhares para fora do ônibus escolar, na esperança de encontrar alguma resposta para o pesadelo que estavam vivendo. Mas, para seu completo horror, não havia mais cidade. Em vez disso, estavam em um local remoto. O desaparecimento repentino da cidade abandonada deixou os perplexos e com medo do que poderia ter acontecido. O professor, responsável pelo grupo, decidiu agir e saiu em busca do motorista desaparecido. No entanto, foi em vão, ele então retornou ao ônibus com uma expressão de frustração e temor. O veículo, anteriormente imóvel, misteriosamente voltou à vida quando o professor virou a chave. Consciente da necessidade de escapar daquele lugar, ele tomou a decisão de partir imediatamente informar as autoridades para que buscassem pelo motorista. O ônibus ganhou velocidade enquanto se afastava daquele cenário bizarro. Os adolescentes, em silêncio, sem entender o que realmente havia acontecido ali. O desaparecimento do motorista e a experiência assustadora daquela cidade desconhecida os deixaram perplexos e temerosos. Enquanto o ônibus avançava pela estrada, o grupo permanecia imerso em um silêncio carregado de medo e confusão. As perguntas sem respostas ecoavam em suas mentes, enquanto a sensação de horror cósmico e estranheza diante do desconhecido continuava a assombrar seus pensamentos. Aquelas pessoas nunca mais seriam as mesmas após aquela excursão assombrosa. O mistério da cidade abandonada, seu desaparecimento inexplicável permaneceria como uma cicatriz em suas memórias. Uma lembrança sombria de que existem situações que vão muito além da compreensão humana. O contato Era uma noite estrelada no deserto do Arizona, onde o jovem entusiasta de histórias de alienígenas, chamado Lucas, decidiu embarcar em uma aventura em busca de contato com formas de vida extraterrestres. Empolgado com a possibilidade de desvendar os mistérios do universo, ele partiu rumo ao desconhecido. Armado com seu equipamento de comunicação, Lucas estabeleceu um acampamento isolado no coração daquele deserto. À medida que a escuridão engolia a paisagem, ele sintonizou seu rádio em busca de sinais alienígenas. Para sua surpresa, a estática foi substituída por sequências misteriosas de tons e ruídos inexplicáveis. Os sinais de rádio foram misteriosamente respondidos. Eram sons que pareciam não pertencer a este mundo, ecoando de uma fonte desconhecida. Lucas compreendeu que seus sinais haviam sido detectados e interpretados pelos seres extraterrestres. Repentinamente, uma brilhante luz cortou o céu, rompendo a escuridão com sua intensidade. Uma gigantesca nave alienígena se materializou diante de seus olhos. A nave pairava sobre ele, emanando uma energia incompreensível e enchendo o ar de um zumbido hipnótico. Criaturas estranhas e incompreensíveis emergiram da nave, suas formas distorcidas e exóticas desafiavam a compreensão humana. Eles se moviam parecendo flutuar no ar. Lucas sentiu um misto de fascínio e temor, sua imaginação sendo superada pela realidade desconhecida. Em meio a esse cenário surreal, uma figura surgiu. Parecia um humano. Sua pele tinha um brilho pálido e seus olhos emanavam uma intensidade penetrante. Era uma espécie de mensageiro daquela raça alienígena avançada. O líder se aproximou de Lucas e falou com uma voz que parecia ressoar diretamente em sua mente. Ele foi avisado por este ser que seria levado junto com a nave, obrigado a deixar sua vida na Terra para trás. Essa era a imutável ordem daquele povo extraterrestre, um destino implacável que o afastaria permanentemente de seu lar. À medida que a nave se afastava, Lucas sentiu uma profunda tristeza tomando conta de seu coração. A realização de seu sonho de contato com extraterrestres agora parecia um pesadelo terrível. Ele percebeu que em sua busca pelo desconhecido, havia perdido o que mais valorizava, sua família, seus amigos e a vida que conhecia. Dentro da nave, Lucas foi cercado por criaturas estranhas e hostis. Seu corpo e mente estavam sujeitos a experimentos e manipulações cruéis. Ele se viu preso, sem esperança de retorno, condenado a uma existência solitária em um lugar inimaginável. A vida na nave alienígena continuou implacável e indiferente ao sofrimento de Lucas. Seu nome foi esquecido, assim como sua existência. Ele tornou-se apenas mais uma vítima de um destino trágico, uma lembrança desbotada em um universo vasto e indiferente. E assim, Lucas se perdeu para sempre nas sombras daquela nave alienígena, um aviso para todos aqueles que buscam o desconhecido sem considerar as consequências. Sua história serviu como uma lembrança amarga de que às vezes, os desejos mais profundos podem nos conduzir a um abismo do qual não há retorno. O laboratório Havia uma atmosfera de mistério envolvendo o galpão abandonado no centro da pequena cidade. John, um jovem curioso e destemido, sempre foi fascinado pelo desconhecido. Movido por sua inquietude, decidiu explorar o galpão em uma noite chuvosa. Enquanto vasculhava os corredores escuros e encoeirados, John percebeu uma porta escondida atrás de algumas caixas velhas. Intrigado, ele abriu cautelosamente, revelando uma escadaria que levava a um ambiente subterrâneo. Com uma lanterna na mão, desceu os degraus e adentrou a uma sala gigante que parecia ser um moderno laboratório. Os vestígios de atividades recentes eram visíveis por toda parte. Havia equipamentos científicos, monitores piscando e uma névoa estranha pairando no ar. John sentiu um arrepio, mas sua curiosidade o impelia a continuar explorando aquele lugar. Enquanto percorria as salas, ele encontrou anotações sobre experimentos e pesquisas relacionadas a uma forma de vida alienígena desconhecida. O pavor começou a se instalar em seu coração quando percebeu que algo sinistro estava acontecendo ali. Mas antes que pudesse sair, uma porta se fechou abruptamente, bloqueando sua única rota de fuga. John entrou em pânico e tentou forçar a porta, mas ela parecia ter sido selada por algum mecanismo desconhecido. Os segundos se arrastavam enquanto John procurava desesperadamente por uma saída. Em meio ao desespero, notou um cilindro de aço no centro de uma mesa. Movido pela intuição, agarrou e começou a bater o cilindro na porta, na tentativa de abri-la. O cilindro começou então a vazar uma pequena quantidade de um gás cinzento, emanando um forte cheiro. Enquanto John se resignava ao destino sombrio que parecia aguardá-lo, uma reviravolta inesperada ocorreu. Misteriosamente, a porta que o mantinha aprisionado se abriu silenciosamente, revelando um corredor iluminado que levava à superfície. Ele piscou os olhos, incrédulo diante da oportunidade que surgia diante dele. Com o coração acelerado, John correu em direção à liberdade, atravessou a porta, que imediatamente fechou-se após sua passagem. Sentiu um alívio inundar seu ser, enquanto emergia para a segurança do mundo exterior. Era como se o universo conspirasse a seu favor, proporcionando-lhe uma segunda chance de escapar daquele destino aterrador que parecia estar traçado. Ele finalmente pensou que estava livre, mas logo percebeu que a substância daquele cilindro havia se espalhado por sua pele. Seus olhos agora brilhavam em um tom desconhecido, e uma sede insaciável o consumia. A cada passo que dava, sua sombra se estendia de maneira distorcida, revelando as formas inumanas que seu corpo havia adquirido. Seu coração pulsava em um ritmo descompassado, enquanto em suas veias pareciam percorrer um fluxo de uma substância estranha. A realidade ao seu redor parecia turvar-se, fundindo-se com vislumbres de outras dimensões, fazendo-o questionar sua própria sanidade. John partiu em busca de respostas, enquanto seu corpo e mente se transformavam gradualmente em algo além da compreensão humana. Sua jornada é um lembrete inquietante de que certas descobertas e certos mistérios podem ter um preço terrível. O artefato Era uma noite envolta em trevas quando Pedro, decidiu explorar a mina de carvão abandonada. A atmosfera sinistra e as histórias macabras que circulavam pela região despertavam sua curiosidade. Com a lanterna em mãos, ele adentrou os corredores escuros, desconhecendo o destino cruel que o aguardava. Em meio aos destroços, Pedro avistou um mecanismo estranho, irradiando um brilho hipnotizante. Seu coração acelerou e uma curiosidade incontrolável o impeliu a se aproximar. O objeto era circular, repleto de pequenas luzes intermitentes que pareciam pulsar em um ritmo desconhecido. Um som sibilante e sedutor ecoava, como se chamasse por ele. Sem hesitar, Pedro estendeu a mão para tocar o artefato. No instante em que seus dedos o alcançaram, algo terrível aconteceu. Uma força estranha emergiu, envolvendo-o numa espiral voraz de energia. Seu corpo foi sendo lentamente sugado, e sua existência se fundiu com a essência daquele objeto. Enquanto era absorvido pelo mecanismo, Pedro experimentou uma agonia indescritível. Sua forma humana se desfez, dissolvendo-se em partículas que se mesclavam com a substância alienígena. Sua consciência foi corrompida, diluída em um turbilhão de conhecimento e insanidade. Ele se tornou uma extensão daquele objeto, uma entidade além da compreensão humana. Agora aprisionado, Pedro era condenado eternamente entre dimensões desconhecidas. Sua existência fragmentada e distorcida tornou-se uma parte do enigma que o artefato representava. Ele se tornou uma energia sem corpo material. Repentinamente, o artefato despertou de sua inércia e começou a se mover lentamente. As pequenas luzes que o adornavam piscavam com intensidade, enquanto um som característico e arrepiante preenchia a mina de carvão abandonada. Ele parecia ter uma vontade própria e uma direção a seguir. Se elevou daquele chão flutuando com uma aura sinistra. Aos poucos, começou a se mover em direção à superfície, atravessando os corredores escuros e estreitos da mina. O som que emanava dele se intensificava, enchendo o ambiente com uma cacofonia perturbadora. À medida que se aproximava da saída, a intensidade daquele brilho aumentava, como se estivesse se alimentando da energia ao seu redor. Uma sensação estranha tomava conta daquele local, enquanto os destroços ao redor vibravam com uma força desconhecida. O artefato parecia ansioso, sedento por alcançar os céus e revelar sua verdadeira natureza. Com um impulso final, emergiu para a superfície. Pairando acima da mina, ele irradiava um brilho intenso, iluminando a paisagem noturna. O som característico alcançou um ápice assustador, ecoando por toda a região. Então, com um movimento rápido e fluido, acelerou em direção aos céus. Rompendo a atmosfera com uma velocidade desconcertante, desapareceu na imensidão cósmica, abandonando uma trilha de mistério e temor. Enquanto isso, nas fronteiras distantes do universo, o dispositivo extraterrestre prosseguia em sua jornada. Sua verdadeira essência e propósito permaneciam ocultos em enigmas insondáveis. Quem poderia decifrar os segredos que ele carregava consigo e qual destino tenebroso aguardava os desavisados que cruzassem seu caminho? Aquele artefato persistiria em sua busca, desbravando os enigmas cósmicos, enquanto a humanidade permaneceria cativa do pavor e do fascínio pelo desconhecido que escapa à sua compreensão. A testemunha ocular Era uma noite escura e tempestuosa quando os socorristas foram convocados para atender a um acidente aterrorizante. Um carro havia rolado em um abismo, e as vítimas precisavam desesperadamente de ajuda. Equipados com coragem e determinação, os socorristas partiram em direção ao local isolado. Antes de descerem para o abismo, eles encontraram uma testemunha que estava lá quando o terrível acidente aconteceu. Com olhos arregalados pelo medo, a testemunha narrou os eventos angustiantes que levaram ao carro perdendo o controle e caindo no abismo. Seu relato detalhado trouxe uma aura sombria e desconfortável à atmosfera. Com o coração acelerado, os socorristas decidiram descer pela encosta íngreme até o veículo destroçado. Suas lanternas iluminaram o interior sinistro, revelando o motorista imóvel e sem vida. O ar ficou pesado, carregado com uma mistura de choque e horror. A verdade atingiu-os como uma onda. A vítima que narrara o acidente com detalhes, era o próprio motorista que agora jazia em óbito. Com um sentimento de inquietação crescendo dentro deles, os socorristas decidiram retornar para cima e buscar uma explicação para essa macabra coincidência. Porém, quando retornaram para a pista, descobriram que a testemunha ocular havia desaparecido sem deixar vestígios. Uma sensação de pavor tomou conta daqueles socorristas. A escuridão da noite parecia se fechar ao redor deles enquanto eles lutavam para encontrar respostas. Havia uma sensação de que algo sinistro estava os observando. Um medo profundo e primal se enraizou em seus corações, deixando-os paralisados diante do mistério perturbador que envolvia aquela cena macabra. Perdidos em um turbilhão de emoções e questionamentos, os socorristas se viram forçados a abandonar a busca por explicações. Aquela história permaneceria como um enigma sombrio em suas memórias, uma lembrança perturbadora de que a realidade pode se curvar diante de forças além da compreensão humana. E assim, eles se afastaram daquele abismo, carregando consigo o peso assustador da experiência sobrenatural que haviam vivenciado. O segredo sombrio permaneceria com eles para sempre, uma lembrança constante de que nem tudo pode ser explicado. O relógio antigo Era uma noite sombria, com uma densa névoa que parecia engolir tudo o que encontrava pelo caminho. O vento uivava, trazendo consigo um presságio de medo e mistério. No pequeno vilarejo, onde poucas almas corajosas se aventuravam, um chamado de emergência ecoou pelo rádio da central dos socorristas. Os socorristas, liderados pelo experiente paramédico Dr. Carlos, partiram sem hesitar. Apesar de ouvirem histórias assustadoras sobre aquele endereço durante anos, eles acreditavam que tudo não passava de superstições e folclore local. Enquanto percorriam as ruas vazias, a luz dos faróis iluminava somente a neblina densa, criando uma atmosfera sinistra. Ao chegarem à residência abandonada, os socorristas mal podiam acreditar no que viam. A casa, agora decadente e coberta de musgo, emanava uma presença opressiva. As janelas estavam quebradas e as tábuas soltas rangiam com o vento. Desafiando o pressentimento de perigo iminente, eles adentraram a casa. Um arrepio percorreu a espinha de cada um, mas a responsabilidade de seu trabalho os impulsionava a continuar. O interior da residência estava em ruínas, com móveis desgastados e objetos empoeirados espalhados por todos aqueles cômodos. Enquanto exploravam os corredores escuros, uma sensação de que estavam sendo observados começou a perturbar suas mentes. O silêncio foi interrompido pelo sussurro do vento e pelos passos cautelosos daqueles socorristas. Quando alcançaram o porão, um cheiro putrefato invadiu suas narinas, indicando que algo terrível havia acontecido ali. No fundo do porão, uma sala secreta foi descoberta. As paredes estavam cobertas por inscrições e imagens grotescas. No centro do cômodo, um altar improvisado sustentava uma figura antiga e assustadora. Como se fosse um ídolo profano. Os socorristas sentiram um calafrio enquanto seus olhos eram atraídos para a figura macabra. De repente, o silêncio foi quebrado por um choro abafado. Eles seguiram o som, desesperados para encontrar a origem daquela aflição. Atravessaram um corredor escuro e sombrio, cada passo ecoando como um trovão naquele lugar amaldiçoado. Ao chegarem a uma pequena sala, seus corações gelaram. Lá estava uma senhora visivelmente debilitada, sentada no canto do cômodo. Seus olhos estavam vazios e sua pele pálida como a morte. Ela estendeu uma mão trêmula em direção a Carlos, com um suspiro fraco, sussurrou. Por favor, pegue este relógio de bolso. É a única coisa que pode me libertar. Sem pensar duas vezes, ele pegou o antigo relógio de bolso e segurou em suas mãos. Uma sensação estranha o envolveu, como se o tempo tivesse parado e uma presença invisível estivesse se aproximando. Então, tudo desapareceu. Quando Carlos acordou, encharcado de suor, percebeu que tudo tinha sido um pesadelo terrível. O alívio inundou ao perceber que estava são e salvo em sua cama. Porém, ao olhar para um pequeno móvel ao lado de sua cama, seu coração congelou de terror. Lá estava o antigo relógio de bolso, o mesmo que a mulher o havia dado no sonho. Era como se o pesadelo tivesse se estendido além dos limites do sono, deixando-o com uma sensação persistente de que algo sinistro o observava das sombras. O relógio permaneceu como um lembrete silencioso daquela noite assombrada, um objeto maldito que trouxe o terror para além dos pesadelos. Desde então, Carlos nunca mais foi o mesmo, constantemente atormentado por visões e sensações inexplicáveis. Ele aprendeu da maneira mais dolorosa que às vezes, os pesadelos podem transcender a fronteira entre a mente e a realidade, deixando cicatrizes profundas em seu despertar. O enigma da vila esquecida Em uma noite de sexta-feira, uma chamada de emergência foi transmitida para os rádios dos socorristas. Um acidente havia ocorrido em um local próximo da rodovia principal. Curiosos e preocupados, os paramédicos aceleraram suas ambulâncias em direção ao local. À medida que se aproximavam, uma sensação incômoda pairava no ar. As árvores se inclinavam sinistramente sobre as estradas estreitas e escuras, formando uma espécie de túnel sombrio que os conduzia ao coração da vila. Era como se a floresta os estivesse engolindo. Ao chegarem, os socorristas foram recebidos por uma paisagem surreal. Todas as casas, alinhadas em perfeita simetria, pareciam ter acabado de sair de uma revista antiga. Os carros estacionados em frente às residências eram peças antigas e impecáveis, como se tivessem sido fabricados no dia anterior. O tempo parecia ter congelado nesse lugar, aprisionando a vila em uma nostalgia distorcida. Os socorristas adentraram uma das casas para prestar socorro ao ferido. Lá dentro, encontraram móveis e objetos antigos, meticulosamente preservados como relíquias de um passado esquecido. A atmosfera estava carregada de uma energia pesada, alimentando uma sensação de mal-estar. Enquanto exploravam a vila, perceberam que os moradores se moviam como figuras de um quadro antigo. Suas roupas, embora novas, eram reminiscências de décadas passadas, não acompanhando as tendências da moda contemporânea. As pessoas pareciam trazer consigo a essência de uma época perdida, presas em um eterno ciclo temporal. Os socorristas observaram com horror enquanto aquelas pessoas andavam sem rumo, como marionetes em um teatro macabro. Seus rostos exibiam um sorriso paralisado, como se suas expressões tivessem sido congeladas no tempo. Aqueles sorrisos não eram de alegria, mas sim de uma terrível e inquietante ausência de emoção. Os socorristas tomaram uma decisão rápida e unânime. Era imperativo sair dali imediatamente. Correram de volta as ambulâncias, ligaram os motores e partiram o mais rápido que puderam. Enquanto a ambulância ganhava velocidade, a aparência angelical daquelas pessoas começou a se desfazer diante de seus olhos. Uma escuridão profunda tomou conta daquele local, onde os faróis mal conseguiam iluminar dois metros à frente do veículo. Era como se a própria vila estivesse sendo engolida pela escuridão. Ao se afastarem a uma distância segura, os socorristas puderam observar que a vila já não existia mais naquele lugar. O que restava era apenas uma névoa sombria que se dissipava rapidamente. A vila havia desaparecido, como se nunca tivesse existido de fato. Enquanto processavam o que haviam testemunhado, os socorristas sabiam que tinham escapado por um fio de algo terrível e sobrenatural. Aquela vila era uma armadilha mortal, um lugar onde o tempo estava corrompido e as almas aprisionadas. Prometeram a si mesmos nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. Em suas noites de insônia, os socorristas ainda podiam ouvir os sussurros inaudíveis e sentir o peso daquela atmosfera opressiva em suas memórias. Sabiam que aquele encontro com o inexplicável mudaria suas vidas para sempre. O mistério da vila perdida permaneceria como um conto sinistro, compartilhado apenas entre eles, como uma lembrança de uma noite em que o terror ganhou forma e o tempo se desfez.